Uma pausa na programação deste Instagram, porque eu preciso contar algo pra vocês. Que tal inovar o seu look no 9.9 da Shein? Isso mesmo, somente amanhã, 9 do 9, você pode comprar produtos de envio nacional e de outras categorias com frete grátis e até 90% de desconto. Ei, dá pra usar um look todo santo dia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí